Eu dei uma passadinha no açougue pra comprar algumas misturas pro mês, né? Quer dizer, não vai dar pro mês, né? Mas pelo menos pelos próximos dias aí, né? Porque também tem frango, tem outras coisas, né? Então aqui tem dois pacotinhos de carne pra fazer picadinho, né? Que é carne com batata, que eu faço na panela de pressão. Eu escrevo, porque depois de congelado não dá pra saber o que é cada coisa, né? Então eu sempre ponho a fita crepe e escrevo. Aqui são os bifes, deu três pacotinhos só, né? Na verdade quatro. Esse daqui são os pedaços que... Quando fica meio sem forma definida, eu ponho num pacotinho separado, deixo em pedaços e faço estrogonofe. Isso aqui é alcatra, mas mesmo assim eu ponho na panela de pressão. E quando eu tiver bem molinho, aí eu faço estrogonofe. Fica muito gostoso. Então aqui tem um quilo e meio de carne, mais ou menos. E carne moída, que é coringa, né? Com carne moída eu faço bolinho de carne, eu faço salmônico, eu faço um molho, eu faço carne moída soltinha, eu faço hambúrguer, eu faço tudo. Eu uso muito carne moída. E aí eu coloquei só assim moída pra eu saber, embora o pacote fica diferente, né? Eu deixo ele meio achatadinho. E agora é só congelar. Esse daqui eu não escrevi o nome, porque amanhã eu vou utilizar pra fazer bolinho. Então eu não vou nem congelar, já vou deixar direto na geladeira. Eu tava sem esse saquinho aqui pra fazer os pacotinhos, né? Eu gosto de colocar nesses saquinhos pequenininhos pra congelar, eu tava sem. Então eu tava congelando no Magipac. Eu tô devendo esse vídeo pra vocês. Eu tava vendo no computador outro dia, tem um vídeo que eu ensino como que eu faço pra fazer os pacotinhos. Eu vou postar pra vocês depois, tá? Oi pessoal, tudo bem? Faz alguns dias que eu não apareço no vídeo. Eu tenho gravado só os vlogs e não tenho aparecido pra dar um oizinho pra vocês. Nem todo dia eu tô inspirada, sabe? Tem dia que eu não tô com uma cara muito boa, tem dia que o meu cabelo tá rebelde, tem dia que eu não tô legal. Mas hoje eu resolvi dar um oizinho. Quando o cabelo ficar bom, a gente quer aparecer. Ele podia ficar assim sempre, né? Eu dei uma hidratada nele, matizei, passei uma chapinha. Então ele tá do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu gosto. Tá lisinho, ai, tão bom, tão sedoso. É muito bom, né? Quando o cabelo fica do jeito que a gente quer. E é isso. Eu tô aqui cuidando da cozinha. Ai, toda hora que eu tô gravando, eu tô fazendo alguma coisa em casa, né? Serviço de casa não tem fim. E final de semana... Ai, deixa eu sentar aqui que eu tô cansada. Final de semana, é quando o marido fica em casa. Aí, nossa, parece que o serviço... Pera aí, deixa eu segurar aqui pra parar de tremer. O serviço triplica, né? Porque quando ele tá em casa, a demanda de serviço é maior, né? Porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, inventando alguma coisinha pra gente comer. É lanche, é almoço, é janta. Nunca... Quase nunca é o que a gente come no almoço, a gente come na janta. Eu tô sempre inventando alguma coisa. Só gordice, né? Ai, meu Deus. Por isso que falam que o casamento engorda, né? Engorda mesmo. Então, hoje ele tá em casa. Quer dizer, ele não tá aqui agora. Ele foi no dentista. Daqui a pouquinho ele tá voltando. A Alice tá ali brincando. Eu tava brincando com ela agora há pouco de esconder palitinhos aqui. De procurar, enfim. Você tá brincando muito? Ela falou que tá brincando muito, tá? Ela tá ali brincando. Ai, tá uma bagunça nessa aula. Uma vez me falaram que brinquedo no chão não é bagunça, né? É decoração. A minha casa, então, é super decorada, né? Porque tá sempre um monte de brinquedo espalhado pelo chão. Enfim, eu vou dar uma lavadinha na louça agora. Hoje, a minha programação de gordice hoje é fazer um bolo. Quero ver se eu faço um bolo formigueiro com cobertura de brigadeiro e à noite eu vou fazer pizza com a ajuda da minha atrapalhante preferida, Alice, né? Que ela adora. Ela fica a semana toda perguntando, mamãe, amanhã é sábado? Amanhã é sábado? Eu, mas por que você quer que chegue o sábado, filha? Pra fazer pizza, mamãe. Então, ela acostumou. Ela sabe que aqui, sábado à noite, é dia de pizza. Então, eu tenho que cozinhar o frango, né? Eu tenho que cozinhar o frango pra depois desfiar. Porque a gente agora viciou na pizza de frango com requeijão, né? Então, eu tenho que cozinhar o frango, tenho... Ai, hoje eu tenho serviço. Então, a minha cozinha tá cheia. Não dá pra ver daqui, dá a impressão que não tem nada, mas tem. Tá tudo dentro da pia. Não lavei a louça do almoço. Ai, hoje eu tô... Eu tô a preguiça em pessoa. Então, eu vou ver se eu dou uma lavadinha na louça agora. E é isso. É... Eu queria contar pra vocês que eu tô fazendo agora um negócio com a Natapaué. Eu tô fechando um grupo, né? Das pessoas, assim, mais próximas, a princípio, eu vou fazer um teste, né? E... Eu tô fazendo consórcio. Então, consórcio, pra quem não sabe, né? Algumas pessoas conhecem, né? Quem ama Natapaué já sabe do que até que eu vou falar. É... Eu tô fechando um grupo de 10 pessoas, né? E essas 10 pessoas, durante 10 meses, vão pagar o valor de 30 reais. E todo mês eu vou sortear uma pessoa Pra ser contemplada com produtos da Natapaué no valor de 300 reais. Então, todo mês tem que pagar. Tem que ser certinho, tudo direitinho. E não pode sair, por exemplo. Pagou 3 meses, depois eu falo, ah, não, não quero mais, Raquel. Não pode, não é assim. Tem que pagar tudo direitinho. Tem que ser leal com todo mundo. Porque ao longo dos 10 meses, todo mundo vai ser contemplado. Aí eu tô fazendo isso. Eu tô super animada, né? E tá bem legal. Falta só 3 pessoas pra fechar o grupo. Mas daqui a pouquinho eu vou conseguir. Não é todo mundo que pode investir esse valor por mês, né? Eu sei que acaba fazendo falta pra algumas pessoas. Pelo menos pra mim faz. Tem gente que fala, ah, 30 reais não é nada. Não é nada, mas a gente compra 1kg de carne. A gente compra um monte de coisa. Faz falta sim pra algumas pessoas. Pra outras não. Pra outras pessoas é... O que que é 30 reais? Então, é... Isso é pra quem é viciada, né? Pra quem ama. Enfim, é muito bom. E é isso. Eu tô trocando de distribuidora da Tapaué. Porque eu tive problema com essa daqui do Rio, né? Ela atrasou mais de duas semanas a entrega dos meus pedidos. Eu não tinha mais o que falar pras clientes. Tava uma situação chata. Então eu vou trocar de líder. Eu vou trocar de distribuidora. Enfim. Então eu tô nesse processo de troca. Mas daqui a pouquinho vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho eu já vou conseguir resolver isso. Semana que vem acredito que já vou ter resolvido. E é isso, gente. Eu vou lavar a louça antes que meu marido chegue. Porque minha cozinha tá desse jeito. Tô doida pra limpar. Deixar tudo bonitinho. Daqui a pouco eu vou sujar de novo, né? Enfim. Serviço de casa não tem fim. Tá vendo? Por isso que eu não apareço. Eu fico tagarelando falando mais que a boca. E daqui a pouco vocês vão até desistir do vídeo. Deixa eu lá lavar essa louça. Olha. Olha quanta louça. Tá vendo? Que sujeira. Então eu vou dar um trato aqui na cozinha. Tá? Daqui a pouco eu mostro mais a nossa rotina aqui pra vocês. Fala pra titias do que que é o bolo que a gente vai fazer? De formiga. Um bolo de formiga? Olha aqui, pessoal. Da doutor Otiker. Bolo formigueiro. Será que tem formiga de verdade? Não. Não tem não? Não. Ela é do que? É de fingir? É só de fingir? Sim. Ah, então tá bom. Vamos fazer? Olha. Olha. Parece. Parece uma formiga de verdade? Sim. Parece, mas não é. Não é verdade? Vamos fazer? Sim. Quem quer bolo? Eu. Que animação é essa? Quem quer bolo? Eu. Você não quer bolo de formigueiro? Sim. Ah, mas você falou que você não queria. Você tá com nojo das formigas, é isso? Não tem formiga de verdade. Mamãe não ia colocar formiga de verdade. Você não vai colocar formiga, não? Não, meu amor. A gente não pode comer formiga. Tá bom? Chocolate, chocolate. É, chocolate. Não é formiga, tá bom? Não é. É de chocolate, tá bom? Agora eu vou pôr ovo. Primeiro é o ovo? Sim. Eu vou quebrar. Ah, deixa que a mamãe quebra, senão vai fazer meleca, tá bom? No meu nariz? É, no seu nariz, em tudo, tá bom? Agora a gente vai bater o ovo. Depois a gente põe a margarina e o leite, tá bom? Sim. Posso ligar? Sim. Então vamos lá. E aí E aí, tá gostoso? Uhum Muito? Hummm Ai que delícia Alícia vai comer bolo de formiga Vai comer bolo de formiga? Não Hummm Que delícia Nossa, bem legal Ele já vem com uns pedacinhos de chocolate Não é granulado não, é pedacinho de chocolate mesmo Nem parecia A massa parecia toda branca Aí agora eu vou colocar no forno Nossa, a massa ficou bonita Tomara que ele cresça e fique bem bonito Agora eu vou levar no forno E daqui a pouquinho eu vou fazer a cobertura Eu vou testar o leite condensado sem lactose Vamos ver se dá diferença Vou fazer um brigadeirinho Pra por em cima E vamos ver como é que vai ficar Eu vou usar esse leite condensado aqui Da Piracanjuba Zero lactose Pra fazer a cobertura do bolo Vou fazer uma cobertura de brigadeiro Fazer a receita do brigadeiro comum Que é o leite condensado 4 colheres de chocolate 1 colher de margarina E quando ele estiver quase pronto Aí eu vou adicionar um pouquinho de creme de leite Pra ele ficar um pouquinho mais mole Não ficar tão grudento E quebrar um pouco aquele doce Mas, nossa gente Eu nunca tinha provado leite condensado sem lactose O gosto é completamente diferente Pelo menos pro meu paladar Eu achei ele muito mais doce Ele lembra bastante o doce de leite Nossa, é muito diferente É muito diferente Não é ruim, é gostoso Mas o paladar é completamente diferente Então quem espera um leite condensado com o mesmo gosto Vai cair do cavalo Porque é bem diferente Mas, tudo bem O importante é que é zero lactose Lactose não faz bem pra ninguém Enfim Então eu vou testar ali no brigadeiro E o bolo tá quase pronto Ele já cresceu Tá ali todo bonito Daqui a pouquinho eu vou tirar ele E eu mostro pra vocês, tá? Bom, já coloquei É ruim mexer com uma mão só Porque não dá pra segurar Aí a panela fica girando O brigadeiro já tá pronto Já coloquei um pouquinho de creme de leite Só pra quebrar um pouco aquele doce Aí vai ficar perfeito pra cobertura Agora é só dar uma mexidinha É, meu amor Tá com cheiro de bolo Ali você tá indo à loucura aqui Então eu vou mexer aqui Daqui a pouquinho eu vou colocar em cima do bolo Nossa, minha câmera tá horrível Olha, ela desfoca Gente, como é ruim gravar do celular pra vocês Tô bem frustrada de gravar com essa câmera Que horrível É, tá quase pronto Tá quase pronto o bolo Já vou mostrar como que ficou o final Olha que lindo, gente Nossa, cresceu Olha os pedacinhos de chocolate Nossa, muito legal Eu nunca tinha feito esse daqui da Doutor Otiker Eu gosto bastante dessa marca É, meu amor Fala Esse bolo não é de cantar parabéns Não, não é de cantar parabéns Esse daqui é bolo só de comer Tá bom? Só? Só, só de comer Você quer cantar parabéns? Não Ah, então tá bom Ah, então tá bom Então eu nunca tinha comido, né Esse bolo aqui Formigueira da Doutor Otiker Vamos ver Né Acho que vai ficar bem gostoso Tô soltando ele aqui Eu vou dar uma ligadinha no ventilador Pra ajudar a esfriar mais rápido, né Porque eu amo comer bolo quente, né Só que eu não posso desenformar assim Do jeito que ele tá Eu tenho que... Você não gosta? Não, de quente não Só congelado Você gosta de bolo congelado? Sim Ah, entendi Gelado Gelado, não congelado Ai, essa luz Então, aí eu vou... Eu adoro comer bolo quente Então eu vou deixar ele esfriar um pouquinho Porque se eu desenformar assim Acabei de tirar do forno Tem menos de um minuto É... Aí pronto, né Ele vai quebrar todinho Eu já fiz essa prueza, né E não dá certo Então a gente tem que esperar Esfriar uns 10, 15 minutinhos Pra depois poder desenformar, né Eu só vou soltando assim Com a faca E daqui a pouquinho já vai dar pra... Já vai dar pra desenformar E colocar o brigadeiro em cima, né Olha que lindo que ele ficou Que delícia Nossa, tá muito bom Gambiarra A gente vê por aqui Eu coloco sempre o ventilador de frente aqui pro bolo Pra ele esfriar mais rápido Né Vou deixar aqui, ó Assim, olha Um tempinho Uns 10 minutinhos Já, já Já vai dar pra desenformar Liguei aqui Olha o fio esticado Ó Espero que a Alice não venha Dar o ar da graça aqui Senão ela vai derrubar meu ventilador Aí não vai dar muito certo Agora é só deixar esfriar, né Será que tá gostoso? Ó Ó Que lindo Bolo vulcão Formigueiro com cobertura de brigadeiro Ó Mata qualquer um de inveja E acaba com qualquer dieta Olha a situação Eu cortei e vazou tudo, ó Ai, muito bom, né gente? Tem gordice melhor que essa Tá gostoso o seu bolo formigueiro? Tem muita formiga aí? Não? Gente, muito bom Olha o tamanho do meu pedaço Ficou gostoso? Quer passar formiga? Não, não tem formiga, meu amor A mamãe tá brincando É chocolate, tá? Muito bom? Sim Como é que faz quando o bolo tá gostoso? Uhum Assim? Uhum Uhum